Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo na aula de hoje. Nós hoje andremos a ver como seja possível instalar um tema diretamente no nosso computador. Vamos entrar agora no site onde baixar os temas, tem um site próprio da WordPress, onde acharemos vários temas gratuitos para nossa plataforma. Entramos na seção dos temas, pegamos um tema que a gente escolhe, neste caso que eu escolhi é esta aqui, esta aqui mesmo, pego um tema casual, faço o download, o download já aparece embaixo. Se quer ver, por exemplo, como é o tema, mais informação, basta clicar, ele vai mostrando como é o tema, dando na preview, a gente pode ver como aparece no dispositivo, como aparece no computador, quando outro. E no caso, depois decide de downloadar. Eu já fiz, está aqui embaixo, o tema se chama vantagem, vamos continuar, entrando na nossa plataforma, da parte de cima, deixamos um tema. Uma vez entrado em tema, passo a adicionar novo, e agora faço o upload do tema. Eu tenho já configurado onde vou buscar o tema, e entro na minha área de trabalho, onde baixei o tema, e o tema, e o tema é o qual é o pioneiro. Acho que é isso, exato. Não, desculpa, vantagem. Perdão, errei. Vamos clicar em cima do vantagem, vamos abrir e instalar agora. Agora, agora, quando nós clicamos em instalar agora, o cara quer a plataforma que é o nome do site, que é isso mesmo. No meu caso, eu não quero de você, o vosso domínio. O usuário FTP e a senha FTP. Faça atenção que o usuário senha não é aquela de WordPress, é o usuário senha que lhe fornece o serviço de hospedagem, tá? Deixa no FTP, e vamos continuar. Agora, o primeiro passo é ativar na rede. Uma vez ativado, aparece que está tudo ativado, tem outro tema também. Essa aparece tudo ativado. Vou no meu pannello de controle, neste caso, e, na aparência, onde estão os temas. Agora, preciso só ativar. Uma vez ativado este tema, quando eu vou visitar o meu site, dizemos assim, que antes era desta forma, agora diventa desta forma. E aqui, a gente depois começa a costruir tudo o restante. Pessoal, per quanto riguarda a aula de hoje, é tudo. Vi mando um forte abraço, e continuate a me seguir nas redes sociais, e também aqui no YouTube. Mando um forte abraço a todo mundo, a galera, até logo! Tchau! Tchau!